Afonha Semana Gira Clube, a Presidente da República, Francisco Guterres, leu o alohal ao encontro com a entidade CIRA, a Nissan líder do Partido Político CIRA, Nebegetan Acento e a Parlamento Nacional, juristas, acadêmicos, confissões religiosas, empresas, inclui sociedade civil e a Timor-Leste, onde o chefe de Estado continua ao diálogo com o líder histórico nacional e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato de Leia. Objetivo, o Presidente da República convida o líder nacional CIRA, a Nissan ex-Presidente da República, José Ramazorta, ex-Primerio-Ministro Maria Alcatiri, atual Primeiro-Ministro Tauru Matanduak, chefe de Estado-Maior-General FFDTL, mais ouro-General Lerê Anantimor, ex-Primerio-Ministro Caerá Lashanana Guzmão, inclui veteranos Roque Rodrigues, Rodirona Sira no Opinião, o insato soluciona o impasse na Benação e enfrenta quase a Tinantoluona. Mas beronda o diálogo importante na participação do líder carismático no ex-Primerio-Ministro Caerá Lashanana Guzmão, na cadeira do gabinete, a Presidência da República prepara o líder nacional, Caerá Lashanana Guzmão, Mamo, que o líder nacional prestou homenagem ao veterano Jacinta, Jesus e Alospalos. Mas é a possibilidade do líder carismático que participa em reunião do Conselho-Estado e que se realiza em tempo. Mas antes, o ex-Primerio-Ministro Caerá Lashanana Guzmão declarou na carta que a parte prefere a eleição antecipada, que conceder a essa dala justa a democrática no líder do Partido CNRT e Nemos acrescenta o Partido CNRT é que a coligação do Partido Siracelo e, de forma, o governo foi o razão também membro do governo que o Partido CNRT é que o presidente da República. Enquanto o encontro do líder nacional do presidente da República é que o presidente da República não se não fosse o resultado também o encontro refere ao Cidadão Cremata. No calendário que foi o encontro do líder nacional se irá reunir ao Conselho de Estado no Icoxliu o presidente da República se fosse a decisão final ou de solução do impasse político. Equipe Cobertura ZMN Não! É isso aí, tá? Não é? Não é? É isso aí, tá? É isso aí? É isso aí? Obrigado.